Olá, meu nome é Fabrício e essa é uma apresentação sobre o framework SHU. Eu dei essa apresentação num evento quinzenal que a gente faz aqui em São Carlos, que chama TDALA Talks, que é um evento que acontece sexta sim, sexta não, na Bridge Coworking, com Lightning Talks sobre assuntos diversos. Enfim, o SHU é um framework de desenvolvimento front-end a princípio, então eu queria dar uma pincelada, mais ou menos uma contextualizada em como que anda o desenvolvimento front-end ao meu ver hoje em dia, assim, no mundo. Então, sei lá, eu vejo uma tendência forte de desenvolver aplicações web, web apps, progressive web apps e coisas do tipo, na forma de uma página só, um single page application. Isso vem desde o Embraer e de antes até, mas é uma tendência já bem consolidada, tem lá os seus críticos ou não. Outra tendência que eu acompanho, assim, um pouco é essa parte de descrever as interfaces através de componentes, né, componentes individuais, separados, que podem ser compostos numa hierarquia de componentes e testados separadamente, né, uma coisa que tem sido mais ou menos como nós estamos andando aí, né, na parte de interface. E na parte de arquitetura mesmo, alguma coisa tipo o Flux, do Facebook, que tem esse gráfico bem tradicional, assim, né, onde essa arquitetura tem a característica de ser unidirecional, né, o que eles falam. Então, o usuário que está interagindo com uma interface aqui, com uma parte visível, ele, uma ação dele não altera diretamente a interface, né, ela manda um sinal pra frente ou alguma coisa assim, que vai ser tratado por alguém que vai, então, alterar o estado da aplicação e a view é só um reflexo disso, né, a view é sempre um reflexo de um estado da aplicação, né. A gente está mais ou menos com essas tendências ou nesse ponto da evolução do desenvolvimento front-end, muito em parte graças ao grande sucesso, assim, ao meu ver, do projeto React, que é um projeto open source, mantido principalmente e patrocinado, assim, em parte pelo Facebook, que alcançou, assim, uma grande popularidade, tem um ecossistema bem vivo e ativo, assim, de contribuidores, que estão sempre inovando e trazendo algumas quebras de paradigma, assim, na minha opinião. Então, o projeto React e a comunidade do React tem muitos méritos aí, muitas coisas legais e... e são responsáveis por muito do que está acontecendo aí hoje, né. Então, mostrou mais uma vez, assim, o quão útil é descrever interfaces de forma declarativa, né. O quão útil é você componentizar a sua aplicação, né. Então, você ter uma hierarquia de componentes e boa parte desses componentes serem apenas componentes burros, né, que você, dado um input A, a resposta vai ser sempre B, né. Então, quando você tem pedaços pequenos que você pode dar uma propriedade e sabe como esperar a saída, você consegue testar isso, isso é muito legal. Então, você faz teste de automatizar do comportamento de cada componente separado e depois você pode juntar eles e isso é uma coisa boa. Trouxe alguns conceitos de programação funcional para o mainstream, né. Hoje é o grande hype aí do momento, né. O pessoal está vendo a utilidade de muitas coisas, assim, e deu nascimento a bibliotecas boas e fantásticas, assim, como o Redux, né, que hoje é quase sinônimo de React, né. Foi uma implementação de Flux que deu muito certo, assim, e, sei lá, emprestou conceitos do Helm, enfim, está fazendo o pessoal caminhar para um lado que eu vejo como interessante. É claro que o projeto React tem, ou a comunidade do React, os desenvolvedores que fazem coisas com isso, tem lá o seu lado negativo também, né. Começar um projeto novo, assim, requer um overhead, um certo overhead, uma série de boilerplate. Muita gente torce o bico para a sintaxe JSX, né, sei lá, por algum motivo não gosta de ver tag no código, sei lá. E muita gente acha que você precisa de Webpack para desenvolver, né, e o Webpack é esse projeto que tenta abraçar o mundo, tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele é um bundler com um servidor e faz bando de assets, faz um monte de coisa. Então, tem gente que acha que é necessário, tem gente até que acha que é cômodo e tal, né. Eu, particularmente, não gosto, respeito quem gosta. Na minha opinião, o Webpack é uma bosta, mas beleza, cada um na sua, já usei, né. Para ganhar dinheiro, uso, pego frila com isso, não tem problema nenhum. Mas eu vejo como um lado negativo. Eu sou mais do time do Browserify, assim, né, se é que pode dizer, assim, essas duas visões antagônicas, né, ou não tão antagônicas, enfim. Então, eu tenho muito o que agradecer ao React, mas às vezes é bom dar um passo para trás também, revisitar alguns conceitos. Às vezes você quer começar um negócio, um protótipo rápido, alguma coisa mais simples, e você não quer, né, ter todo aquele overhead, alguma coisa assim. Eu, na minha opinião, eu acho que é mais ou menos essa lacuna que o Shul vem preencher, né. O Shul se propõe a ser um framework leve, lightweight, que tem o dom do browser como denominador comum, né. plane javascript, né, então você descreve os seus componentes usando string literals, mais especificamente a funcionalidade de tag, de template literals, né, usando um outro projetinho que chama Ioiô. empresta vários desses conceitos que a gente está falando aqui, de Redux, do Helm e do Flux, e organiza eles em uma API muito simples, muito simples mesmo, assim. Tem algumas outras vantagens, ele meio que te força a separar as partes do seu código que tem side effects e tal. Com o Redux você pode fazer isso também, mas não é um negócio que vem de fábrica, assim, e tem mil alternativas também de como fazer isso e tal. É uma coisinha legal, assim. E há uma vantagem também de frameworks que nasceram depois desse mundo aí do Redux, então eles já vêm, assim, com algum conhecimento acumulado, né. E você precisa de muito pouco para rodar ele. Os exemplos da página usam um servidor chamado Budu, que ele já roda um browserify com qualquer transformação que você precisar, um Babelify ou qualquer coisa do tipo. Aqui está o ASCII Art obrigatório, né, do Framework, né. Ele segue uma arquitetura unidirecional também, né. É muito parecido com o Redux. Você tem aqui os Reducers que vão alterar seu estado, e aí a sua view formada por componentes é uma consequência desse estado, enfim. E aqui, no braço também da árvore, você tem Effects e Subscriptions também, né, que são coisas que talvez eu não vá entrar em muito detalhe hoje. Então, aqui um exemplo seria uma página desse evento quinzenal nosso lá, o TDAH, que traria para os desavisados a data do próximo encontro e os temas, uma fila de temas, né, para quem quiser falar, né. Então, se a gente fosse descrever num objeto de JavaScript, seria um negócio mais ou menos assim, dois atributos, o dia e uma rede de talks. E aqui entra como a gente vai mostrar esses dados para os usuários, né. Então, alguns componentes que a gente poderia usar para compor essa nossa interface. Eu inventei três aqui. Esse é mais ou menos o jeitão de um componente SHU. Você vê que ele é simplesmente uma string literal de S6, onde essa sintaxe aqui substitui um valor para dentro da string, né. Só que isso não é uma string, porque tem esse tag de template aqui, HTML, que vai transformar ela num nó de DOM, né, num DOM node, para ser enfiado na árvore de DOM do browser depois, enfim. Então, aqui seria, como seria uma view nossa, né, compondo aqueles componentes. Está aqui a lista de talks e o dia que vai ter a apresentação. Uma descrição das rotas da nossa aplicação. Essa página só tem a rota principal, que vai mostrar essa view. E aí, o que ele chama de model é um conjunto dessas coisas, né. O state, os reducers, os effects, os subscriptions. Você seta, né, o seu model, o seu router, e dá um start, ele te devolve uma DOM tree que você joga lá no document. Body ou em qualquer outro elemento da página que você quiser. Esse é o jeitão, a ideia principal do SHU. Aí, aqui, só para mostrar um exemplo, né, a gente tem um negócio que mostra lá a lista das palestras, mas a gente vai querer também adicionar ou remover palestras lá, né. É como se fosse um exemplozinho de to-do básico, né. Então, aqui, dois reducers, eu escrevi, que são funções que levam o estado da aplicação, que fazem uma transformação qualquer no estado da aplicação, né. Então, eu levo o estado da sua aplicação do estado A para o estado B. Eu criei dois aqui, um que adiciona uma palestra e outro que remove uma palestra. Aí, adicionar e remover, na verdade, ele vai te devolver uma cópia do estado anterior com uma palestra adicionada, ou te devolver uma cópia do estado anterior com uma palestra removida, né. Essas coisas modernas seguem esse conceito de imutabilidade, né. Então, a gente nunca altera uma variável, a gente sempre devolve uma cópia diferente dessa variável, então. Então, aqui, o mesmo exemplo lá do model, só que adicionando os dois reducers que eu tenho aqui. E aí, esses reducers, eles acontecem quando você chama uma action com esse nome, ou com esse nome. E para chamar uma action, eu fiz um exemplo aqui de um componente, que é um form, para adicionar uma palestra nova, né. E quem vai chamar essa action vai estar aqui dentro do onSubmit. Então, a nossa view nova, já com esse formulário aqui, com esse componente de formulário, a view, ela recebe lá no... como um dos parâmetros, esse send, que é o... quem vai fazer o dispatch da sua action, né. Então, você vai usar ele lá dentro, no onSubmit do form, né. Falando o nome da action que você quer mandar. E aí, se essa action mapear para um reducer, ele vai rodar um reducer, se ela mapear para um effect, ela vai... vai rodar um effect, né. Então, aqui no caso é um reducer, que é uma função que... que muda o estado da nossa aplicação direto, né. Então, tipo... é uma função pura, que você é dado um... um input, o... o output é aquele previsível lá que você coisou, né. Então, ela não é um... um effect aqui, porque eu estou mudando direto na página, não estou mandando para o... para o servidor, nem nada. Então, por enquanto, o EdTalk está como um reducer aqui, que recebe um... um parâmetro, que é um objeto que tem o título e o autor, e isso atualiza, né. Então, esse é um exemplo um pouquinho mais completo, mas o tempo já está curto aí, já passou 15 minutos. então, eu vou ficando por aqui, eu espero que isso tenha despertado o interesse de ir atrás, mas de conhecer o Shoo e de brincar, eu tenho gostado muito. Para quem quiser baixar os slides, tem outros exemplos lá, de como seria um negócio de remover, ou de um effect para salvar no servidor, alguma coisa assim, mas eu vou ficando por aqui mesmo, deixo aqui as referências, espero comentários e críticas aí nos campos abaixo. Muito obrigado e até a próxima.